vamos lá continuar nossa campanha da 13ª Era boa noite aí pra todos já lembrando aqui de você que tá chegando agora, acompanhando esse vídeo se inscreve logo no canal ativa o sininho pra receber as notificações curta nossa playlist, compartilha o vídeo e é isso aí fale pros amigos, chame também dê um beijinho na tela faça qualquer coisa fala aquela coisa também, pega o telefone do colega aí bota no Youtube e se inscreve no canal aproveita e deixa o like é isso aí isso pô, essa é a introdução dando sequência teremos o nosso falavino aí, Lander dando continuidade, fazendo a recapitulação da seleção anterior você está lá naquela salinha aconchegando estão todos sentados ao redor de uma mesa é uma lareira ao fundo dá aquela mancha aquela aquela mancha não aquele calor estão todos reunidos cada um falou alguma coisa e agora é sua vez lembre-se de contar-se com a parte da história beleza boa noite a todos sejam bem-vindos novamente então recapitulando a gente saiu lá da vila do Sacomã seguindo os passos da caravana que também estava indo a gente passei para a ilha dos rastros e chegando lá a gente não tinha como embarcar a gente precisou descansar então todos fomos dormir e durante a madrugada eu tive um sonho estranho me remeteu a uma pessoa que já me ajudou em outros sonhos anteriormente acabei acordando transtornado e saindo lá da cabana onde a gente estava e quando eu saí eu vi o Ledeon aquele elfo lá que já tinha interagido bastante com a gente embarcando aí eu resolvi chamar o grupo e a gente resolveu embarcar chamei o do Drizzle lá chamei a galera então quando a gente embarcou a gente acabou sendo provado a gente caiu no sono profundo e delírios lá e não passou de uma provação do pessoal da Ledeon pra saber qual era a verdadeira natureza da gente alguma coisa desse tipo cheguei a assim a pensar que a gente tinha sido traído e tal fiquei um pouco com raiva mas acabou que não passou de uma provação ele meio que explicou pra gente e a gente passou a gente parou num momento onde a gente estava chegando em Balaio na ilha de Balaio e passando por um combate e acho que foi isso aí bom então oficialmente vocês ainda não estavam passando pelo combate vocês estavam lá lá em cima do barco com a Ledeon olhando aquilo tudo se ele contou que a gente passou pelo combate a gente passou ele que está contando a história é você está ouvindo não vai acreditar naquele favor ah isso aí é verdade mas aí eu estou citando vocês né e agora a gente saiu daquela salinha voltou pro barco vocês estão ali simulando aquela situação o bicho está pegando vocês já pegaram recuperaram a consciência já recuperaram os itens já recuperaram tudo que tem que recuperar vocês estão ali em cima prontos pra aquilo prontos pra ir embora né então vocês veem é exatamente isso né um exército né aparentemente elf os caras estão lá combatendo lindamente contra criaturas estranhas criaturas diversas mas criaturas bizarras certo e vocês já ganharam um barquinho tudo bonitinho tem a passagem lá pra vocês e o caminho está tecnicamente limpo pra vocês seguirem o caminho até o barco e pegar o barco de volta pra comporta e aí com vocês é acho o correto seria o elenon nos dar uma explicação melhor do que aconteceu anteriormente nesse sono profundo em que caímos ele é mais alto que você ele olha de cima pra baixo e a cara dele ele estava com um ar alegre e a cara dele sai daquele tom mais tranquilo até alegre com as pessoas sérias se vocês não estão vendo o que está acontecendo aqui não temos tempo para isso agora o importante é que vocês voltem e façam essa entrega cumpram sua missão seremos templo e outro momento para isso agora não é esse momento breve esse porto estará todo tomado e vocês não conseguiram sair daqui que o senhor me perdoe por ter desconfiado de você que o senhor não me perdoe eu sempre desconfio ele dá uma risada faz um gesto com a mão com o Gris bom sim bom eu pego falar assim pelo sulvaco para o sulvaco jogando em cima do barco se ele permitir já jogou é pegar é pegar não tem essa não fui pego de surpresa aí é é é eu dou aquele salto gracioso assim tipo já soube quando eu olho aquele pacote assim sendo jogado eu olho assim ele caiu bem eu caio embolando assim não só coloquei ele direitinho carinhosamente é ele não me jogou não não é um pacote de merda não bom vou presumir que vocês foram seguindo o caminho né é certo quem é o capitão do barco quem foi na revente não não vocês vocês vão descer do barco né a gente é o capitão do barco também é barca vela barca motor barca reta bom tá outro barco lá vocês não chegaram nem no barco ainda já quero saber se tem comandante como é um porto vocês tipo tem uma passarela de madeira a embarcação até a terra e vocês vão passando vocês vão andando vocês vão correndo o combate da briga vai no lago à terra é a gente vai rápido é vai quando vocês passam correndo vocês dobram né pra pegar o barco e tipo vocês tem uma distância de mais ou menos uns 50 metros assim até o barco e de repente começa a a a a a brotar e a subraxada já brotar brotar vocês areia caramba essa música aí teve um efeito muito maior do que o normal viu eu tô meio um susto aqui a ideia é essa já tá entrando o clima e aí pessoal tem algumas casas no meio do caminho primeiro o caminho assim ó a lateral vocês a direita de vocês vocês tem um rato a esquerda você tem algumas casas as criaturas elas começam a sair dali os espaços entre as casas caindo em janela essas casas junto com pessoas da vila elas estão elas estão ou seja o bicho está pegando e vocês estão correndo e aí tipo a gente não vai ter combate para o trânsito só quero que vocês façam o seguinte eu vou dar uma ação para cada um para vocês escreverem tipo vocês atacando matando o alvo e a turi e tal vocês vão seguir o caminho correndo no barco e no meio do caminho vocês vão atacando aqueles que o peitura entrarem no caminho de vocês ou que estejam atacando alguém ou foda-se o que vocês quiserem fazer tá ligado então eu vou dar é um você vai fazer um turno de ataque sem precisar fazer rolagem de ataque de nada vocês só vão descrever a ação tá ligado e o problema é aquela cena pensa numa cena de vocês estão correndo e batendo vai Valdo começa tudo bem na medida que a gente vai correndo ali na na costa e esses criaturas que criaturas são zumbis não são criaturas estranhas vocês não sabem descrever que danada é aquilo elas não são iguais diferentes entre si mas todas elas tem um aspecto bizarro em comum então na medida que elas vêm se aproximando tentando fechar o caminho da gente eu vou correndo atirando e minhas faixas elas vão criando uma espécie de barreira e deixam correr do livro pra gente e as flechas vão cair e eles veem a flecha e dão um passo pra trás e param e aí eu vou fazendo uma linha e a gente fica com um corredor pra passar o Falafel vendo aquela esperteza toda do Baldu ele já vai fazendo algo similar toda vez que alguém tenta passar ele joga um raio elétrico e fica ameaçando todo mundo e correndo e olhando de um lado pro outro pra ver se alguém vai entrar Dudu é o o o quando ele viu aquele movimento um manto negro já uma aura negra em volta do corpo dele e ele vai lançando e ele vem na a tática do Falafel e do Baldu ele segue o mesmo esquema e vai atacando o pessoal com raio de gelo pro Paladino boa é o Landry quando ele vê que o perigo tá se aproximando do grupo assim meio omnidirecional né ele começa a correr e atacar mas assim preocupado com com a integridade do grupo né tipo correndo com o escuro pá e com a espada sempre dando ataques e correndo e tentando proteger isolar o ataque que tá chegando bom vocês vão correndo e vai aquela flecha aquela filina de flecha de a proteção do 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 raio do 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 e de repente vocês veem que o Strut ele sai correndo na frente ou seja ele acelera o passo ele pula a barreira de 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 flecha ele passa por ela toda essa barreira de flecha e ele sai vocês veem ele simplesmente partindo membro do das criaturas correndo e estão descindo com uma chave em cada mão e faceando o máximo que ele pode daquelas coisas ele vai atacando fora o braço de um faz um tiro corta o braço de outro dá uma cambalhota pula vai pra frente e ele vai andando nesse movimento e simplesmente partindo aquilo que ele puder partir certo e aí vocês chegam no barco sobe no barco o barco não tem comandante certo o barco é de vocês é um barquinho de motor o barco da vela é um barquinho é uma vela é uma vela mas é tranquilo e eu vou explicar porque já já certo tudo que vocês precisam fazer é só soltar a corda e pegar o beco e é basicamente o que vocês fazem certo então assim essas águas não sei se a gente fazer a rola desfazada essas águas elas são tranquilas depois que teve a queda do poder depois que a 12ª era acabou que comandava a maior parte do território era o Armaio depois que ele caiu veio o Relit e tal o 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 tá na minha Bunun foto aqui filho do dragão ele né acalmou os anos e tal e o o o o então é só tranquilo só a minha vela aí não consegue causar problemas para vocês não Bom, e aí vocês estão indo de caminho a concorda, era pra gente ter feito a rolagem dos dados dos ícones, é, minha vez tá alheia, então a gente vai fazer agora, certo? Então vou começar aqui pela minha ordem, com o Lucas, olha aí, o príncipe das sombras, não sei se fica mais, que é a bolista, tem o 3? É, tenho o 3, é, fiquei errado, certo, João? Tá passando, foi 1, 3, 5, 4, acho que eu dei errado aqui, beleza, dragão douradinho, cadê, cadê, que, 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 vai rolar a grande dourinha, né? É, olha o que você quer ver aí, olha aí, sei, e agora o imperador, ó, esse dado fica, esse azul escuro tá, esse preto fica, Danilo, por sua vez, Danilo, não, mas tem ponto, pô, Danilo que tem ponto pra caralho aqui. Partiu. Voltou o talento, pô. Não, ele ganhou, rolando. Tem um esquema que eu posso... Você pode fazer uma re-rolagem num dia. Aí tu escolhe o resultado que tu quer. Quer manter o 6 ou quer ficar com 5? Vou manter o 6. É, tu vai querer o 5 do, do outro? Sim. Na vida ideal do lista? Beleza. Bom, senhores, rolagens feitas. Só lembrando que... É... Vocês podem perceber em qualquer momento pra usar isso aí, tá vendo? Se é viável, se não é... A ideia é que se usem esses pontos pra quem... Deu a... Quebrada na... No mestre, vamos dizer assim, né? O mestre vem planejando uma coisinha, ele quer fazer aqui... Então, vocês podem simplesmente... Rolar a treta com isso aí. É... Vocês não param a ficha, né? Level 2. Sim. Sim. Certeza. Desde a última sessão. Acredito que sim, desde a última sessão. A gente já jogou a última sessão. Então, ela é nível 2. Então, beleza. A rola a gente fez, né? Viaje tranquilo de volta. Aí vocês chegam a... Concorda. Certo? Vou presumir que vocês vão lá pros caras dos acólicos. Correto? Ou vocês vão querer fazer alguma coisa antes? Eu ia direto lá. É. Acho que... Também. A missão é essa. É. Depois é. Nossa, depois já acontece. Então, a missão. Vocês vão lá, né? No... No recanto dos acólicos. E lá vocês vão encontrar uma figura. Que eu não sei quem é. Que já me deu a questão de vocês. Ele é o cara que contratou vocês. Né? Ele é o cara que... É... Vamos dizer assim. Ele é o presidente da... Da ordem. Esse lugar é como se fosse... Esse lugar é como se fosse um templo. Uma guilda. Bom, eu não sei. Quem conhece a ordem dos acólicos aí é... Dudu e Falafel. Mas o lugar, assim... Como é que é o lugar? O lugar que eu vou... O lugar dos acólicos ou... Geograficamente falando, eu acho, né? É. Não. É a construção lá onde... Não, é. Tipo, a gente... Como é que a gente vê... Tipo, isso aqui é um prédio da ordem dos acólicos. Como é esse prédio? É um castelo? É um monastério? É uma casa? Exatamente. Aí eu deixo... Eu deixo com os membros dos acólicos aí. Como é o lugar? Tudo aí? Cara, parece um... Uma igreja. Uma única torre. Não é uma igreja tão grande. E... Isso. Ela só tem uma porta. Não é aquela... Igreja típica, né? Que abre assim. É uma porta só. E... É... Tem poucas janelas. Tem uma janela assim na frente. Que a gente consegue ver. E outra... Mais três assim na lateral. E ela é feita de pedra. E assim, em volta dela. Ela é repleta de músicos. É repleta de quê? É uma... Músicos. É. É uma... Uma construção bastante antiga. Beleza. 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 Eu acho que ele é anotado. Nem eu. Também tem eu não. Bicho, eu acho que era esse cara, velho. É? Foi o cara que contratou a gente. E era... E era... Eu não tenho essa sensação. E era... E era amigo do Ledeon, velho. E aí, vocês foram... Chegaram lá. Vocês foram recebidos por ele. Né? Vocês passaram pela parte central aí dessa... Templo, igreja. No Tachotas. Né? Vocês foram direcionados a uma salinha. E essa salinha é aquela velha salinha que vocês se encontravam nos inícios de cada sessão. Vocês estão lá sentados ao redor de uma mesa com o Cidreadon. Aquela velha fogueira lá com as cadeiras estalando. É um ambiente bem tranquilo. E vocês estão terminando. Vocês acabaram de contar, né? A... O que aconteceu, né? O que aconteceu com vocês. Né? Para o Cidreadon. Então, o Cidreadon, quando vocês... Quando vocês... Em cima da mesa já estavam os itens que vocês recuperaram. O pergaminho que o Eledreão mandou. Né? Ele fala e ela é para vocês. Vejam o que vocês tiveram. Grandes aventuras. Mas, felizmente, no fim das contas, vocês acabaram recuperando aquilo que é mais preciso para nós. Para a nossa obra. Temos muito graças a vocês. Por isso. Agora vocês... Vocês falaram sobre uma joia? Que joia é essa? O que que tu falou sobre joias? Alguém falou sobre joias. Tá registrado nos vídeos. Mas tem como correr, não. Alguém falou. Tá registrado aonde? Eu lembro. O que se faz. Diz que ser louco. Sim. Mas ninguém disse a Cidreadron que havia uma joia. Alguém falou. Havia uma joia que eu lembro. Eles pegaram. Eles pegaram a joia. Alguém falou. A gente eu mentira. A gente eu mentira esse detalhe. Eu lembro. Eu acho que foi o João que falou essa parte. O João não falou da joia. Porque a gente eu mentira isso aí. A gente não precisa contar tudo. Se foi a conversa com a Ledeon, a gente estava bem cabreiro. Eu acho que a gente eu mentira. Eu não fui a conversa com a Ledeon. A todo início de sessão, a gente fez vocês relatar. Ah, no resumo eu disse. Diz que tinha uma coisa brilhando. Vocês estavam nessa sala falando pra esse cara o que aconteceu. Ué, que fleragem, velho. Não adianta mentir, porque tá no vídeo, né, velho? Ah, é. É isso que eu tô sendo. No nome do vídeo, tá gravado. Além disso, ele tá gravado. Não é, não é, bicho. Fica foda. Então, esse é o momento que vocês terminaram tudo aquilo ali. É, eu pego, né, a joia. Tá dentro do meu casaquinho. Eu puxo e entrego a ele. Se espor, se espor. O maior pesar do mundo. Eles espor, não sei. Ele olha a joia de longe, assim. Ele não faz menção de pegar a joia. Você percebe que aquela joia, ela não causou um impacto positivo. Mas você também não sabe se causou um impacto negativo. A expressão, quando ele viu a joia. Ele simplesmente não olhou assim, nossa, uma joia. Porra, ele nem indicou o que era. Ou talvez ele já conheça, né? Talvez. Ele para e ele olha assim. Traços diferentes. Não me lembro de já ter visto algo parecido com isso. O que vocês sabem sobre essa joia? Nada. Nada, por enquanto? Sei lá. Acredito que talvez não tenha nem tanto valor. Com certeza não. Por isso que o Falafel ficou com ele. Guarda. Ele ri. Já que ele não quer. Guarda aí. Ele muda de assunto. Eu olho para o Falafel e... Passa assim. É o pior para não ter que ver. Está muito... Está muito... Está a câmera voltada em cima. Ele está... Ele está resgatando assim. Se alguém... Talvez um mosquete saiba algo sobre isso. Fica para outro momento. E aí eu faço uma pergunta... Eu faço uma pergunta para vocês. Vocês foram contratados para... Resgatar os itens perdidos e tal. O que foi que o cara prometeu para vocês? Era o que eu ia perguntar agora. Cadê a recompensa? O cara, a recompensa para mim era pegar meu livro. Então... Eu pensei nisso também. Mas eu queria ouvir de vocês. Lucas... Só um parê. Lucas está gravando com outra câmera. E não essa do Skype, né? É. Ah, certo. Aí o microfone está tapando a cara de Lucas também. É. Pronto. Está melhor aí? E quando vocês falaram disso, vocês não falaram nada sobre isso. Vocês foram contratados assim. O Landry... Eu vou partir pelo ponto... O ponto... Do princípio que eu... É... Percebi. A forma como vocês me contaram as coisas. O do Driesel e o Falafel... Eles tinham um motivo em comum que era... Resgatar o legado dos acopos. A ordem a qual eles fazem parte. Então isso para eles tinha uma conotação... Eu não fazia parte. Eu já fiz parte. Pronto. E eu fugi. Não sei. Sem nem se eu passo o parque ainda. Mas tu fugiu. Mas tu fugiu. Mas isso aí pode ser uma forma de... Eu fugi no dia do ataque, né? Esse Redmi, conta disso. Tá ligado? Enfim. É... O do Driesel, ele tinha aquela coisa do livro. É, o livro... Ele é o herdeiro do livro de Andredo. E o livro de Andredo foi roubado. Então ele tem interesse naquilo ali. O Andredo é um paladino que... Ele tem... Ele foi capturado. Tem toda aquela história. E ele passa por um momento de desconfiança. Ele acabou de ser, né? Formado lá na Ordem dos Cavalês do Dragão Dourado. E... A opinião é dividida. O Bralé é o dado dele ou não. Então essa era uma oportunidade para ele mostrar que ele está de lado do... Na Ordem, né? E que ele vai lá fazer aquele processo para salvar o dia e mostrar que ele é um cara que defende as coisas e tal. E aí sobra o Valdur e o Estruga, né? O Estruga é um mercenário. Então provavelmente ele vai ser pago com uma quantia em... Dinheiro, moedas de ouro e coisas do tipo. E o Valdur, eu não sei. Tipo a merda. Eu quero aí um arco mágico aí. Caraca, nada, né? Eu quero, eu quero... Um arco mágico. Bom, o cara ganhou um livro mágico. Os feitiços do mundo estão naquele livro. Só que não. O livro dele é assim, o teu poder. Só que o poder é uma coisa mal assombrada assim, né? É meio tosse, né? Ah, isso. Parece uma coisa, né? Porque não é uma coisa simplesmente pura, né? Não é o chapéu de preste do Caverna do Dragão. Ele abre esse plano, tá ligado? Tem toda uma coisa mais... Mais primorosa, né? Sofisticado. É. Eu diria. Né? E aí o que que acontece? Ele vem, pronto. O cara, o... Ele agradece a vocês, né? Por todo o empenho de vocês. Ele pega o saco, uma bolsa, com... Algumas moedas dentro. Ele joga pro Strudger. Que era o... O mercenário da história. Ele pega a moeda, ele abre assim, olha. Ele dá um sorriso, ele olha pra vocês. Né? Não tenho mais o que fazer aqui. Faz um sinal de cabeça pra vocês assim. Ele pega um outro pedaço de comida lá. Guarda a... A bolsinha com as moedas. Sai comendo. Pega o beijo. Faz o Strudger. É. Pra ele, quando ele passa. Ele... Ele olha pra você assim e ele diz... Conta a você. Meu caro, Baldur. Então... Ainda... Você conseguiu o equipamento que eu solicitei. Ah, ainda estamos providenciando. Mas não se preocupe que ele... Ele sairá em... Ele está sendo forjado. Não se preocupe que... Ele chega... Fica um pedaço aqui na cidade pra você. Pronto. E aí, tipo... Ele... Ele... Agradece a vocês, né? E ele diz que... Ele pede pra que vocês voltem lá... Pra falar com ele... Mais tarde. Vocês chegaram lá no período da manhã. Ele pede que vocês voltem à tarde. E ele quer conversar outra coisa com vocês. Mas não nesse momento. Nesse momento ele quer deixar vocês... Vocês já... Devolveram os itens. Prestaram horas no dia assim, né? Vocês descansaram. Ou seja... Ele ir pra... Pra moradia de vocês. Seja lá que dá nada. Vocês tenham... Que fazer em concórdia. Afinal de contas, vocês partiram todos em concórdia. Vocês estavam todos em concórdia. Se não moram em concórdia. Estavam fazendo alguma coisa em concórdia. E aí... Ele libera vocês. Pra que vocês voltem mais tarde. Que ele quer discutir outra coisa com vocês. E aí... Eu quero saber se vocês querem fazer alguma coisa. Se vocês querem pular já pra essa parte. Eu vou... Eu prefero descansar. É. É... Faz sentido dar um descanso, né? Depois disso tudo. Passou... Quantos dias na água ali navegando? Não, 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 não. Uma noite toda. Dois... Dois e meio. As forças... Os ventos... O cara chega com aquela camisa toda manganada. O cara naquela maresia. O cara quer tomar um banho de água doce e... Meio dormir. Ainda mais? Eu pretendo... Não, tô com a cidade também. Descansar e depois falar com ele. Eu saio pra fora da... Da igreja, né? Do tempo. E eu... Libero o Mogro. Pra ele descansar também. Siga o pessoal. A curja logo. Beleza. Virou piadinha. Ah. Será? Vocês moram aí? Vocês... Como é que vocês vão com a portada? Como é? Eu vou pra um... Na minha visão... Na minha visão... Pelo menos o do Drizzle e o... O Lendrê... Eles fazem morada por aí. Não sei... E vocês? Não sei... Não sei se vocês têm essa visão também. De que vocês moram aí. Não. Fala fé. Ele não mora em lugar nenhum. Certo. Essa é a hora de vocês... Me digam. Falarem. Vocês... Acrescentarem algo à história dos personagens de vocês. Certo. Eu parti do pressuposto de que a Ordem dos Cavaleiros do Dragão Dourado... Ela tem série aí. Não concorda. Eu... Pelo menos tenho um posto. Aqui. Tudo mesmo. É uma cidade grande, assim. Uhum. É. É. A minha... A minha... É na floresta que está muito distante. Certo. Qual floresta? A da Elfa ou a do... Não é doida? Não. A de Moradia Selvagem. É. A da Rainha da Missão. A Nilo do Du... Então, Landry... É... Como ainda rola um pouco de desconfiança, mesmo depois desse episódio, ele vai evitar lugares conhecidos e vai procurar a pousada mais próxima do local que a gente está e que a gente vai voltar mais tarde, né? Uma coisa meio discreta, assim. Só vai lá, descansa e depois volto. Ok. O Du? O Du está travado aqui para mim. Bicho, eu faço assim. Eu vou... Eu vou... Eu vou seguindo o Landry até a pousada dele de longe, sem que ele me perceba. E quando ele entra, eu uso um código secreto para marcar a pousada, para indicar que existe alguém do... do grande dragão dourado ali. Indicar a presença dele. É. A presença dele para o secto da Diabolista. Qualquer Diabolista que passa, o negócio fica brilhando ali, tá ligado? Ah, eu planto uma preta, gente. Quer matar o... Então tá, né? Ah, João tá aí pra você, cara? Uma chamada. Não, não. Travou. João é... Travou fazendo o carinha feliz. Eu tenho um print dele aqui. Depois eu mando pra vocês. Pra ele ser a reta, dá pra fazer um meme, velho. É muito engraçado.